Janeiro, férias de verão aí no Brasil, mas aqui em Portugal a vida já vai retomando o ritmo normal depois das festas de final de ano. E temos uma programação cultural bastante interessante para esse mês. Bora lá saber o que vai acontecer por aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Maciel, sou guia aqui em Portugal e esse é o canal Voz Guia, um canal que só posta conteúdo sobre o país. Então se você quer conhecer um pouco mais sobre Portugal, tradições, gastronomia, pontos turísticos dá uma fuçada nos nossos vídeos e aproveita e compartilha com quem você sabe que vai viajar para Portugal. Aqui a gente apresenta muitas dicas interessantes que vão facilitar a sua viagem para cá. O ano começa super bem aqui em Lisboa porque vai ter uma festa incrível que vai acontecer no Casino Estoril no dia 31 de dezembro, na virada do ano. Vai ser uma festa de Réveillon com um dos maiores nomes da música portuguesa, a fadista Marisa. Para quem quer começar o ano em grande, mas muito grande estilo, Marisa vai estar acompanhada de orquestra e com Tito Pares como convidado. Animando a noite do Salão Preto e Prata, tem ainda artistas circenses, DJ, enfim, tudo para fazer valer os 380 euros, que é o valor do ingresso por pessoa. Mas atenção que nesse preço está incluído um belo jantar de Réveillon e o traje recomendado é smoking. Então se você está querendo passar o Réveillon em grande estilo aqui em Lisboa, vá lá no Casino Estoril para assistir Marisa e convidados. Em Lisboa, o Teatro Maria Matos vem com a segunda edição de Conta-me Uma Canção, um projeto de encontros musicais com nomes da música portuguesa. No dia 10 de janeiro, tem Samuel Uria e também Miguel Ângelo, repertório de pop rock com um artista bem conhecido por suas letras, o Samuel, e uma certa nostalgia trazida por Miguel Ângelo, do grupo Delfins, bem popular aqui na década de 80. No dia 16, dois nomes da cena mais atual da música portuguesa. A cantora e instrumentista Surma e o músico e produtor Tomara. Vai ser um som bem mais pop. No dia 17, tem o encontro da rapper Capicua com o cantor da velha guarda portuguesa Sérgio Godinho. O Sérgio Godinho tem uma carreira respeitável desde a década de 60 e um montão de sucessos para apresentar. Vai ser, sem dúvida, um diálogo entre o novo e o tradicional bem interessante. E no dia 24, o encontro vai ser entre duas cantoras, Luísa Sobral e Márcia, que são muito queridas por aqui. Ambas são cantoras, compositoras e instrumentistas e prometem novidades, além de clássicos do repertório de ambas. Os espetáculos acontecem sempre às 9 da noite e os ingressos custam 19,50 euros. O Teatro Maria Matos fica na rua Frei Miguel Contreiras, número 52, bem pertinho da Estação Roma do Metro. Se você tem planos de viajar para Portugal em 2024, talvez eu possa te ajudar. Entre em contato pelo WhatsApp que você vê aqui na tela. Se você precisar de ajuda, se você tiver alguma dúvida, dá um alô no WhatsApp e eu te explico como é que funciona esse serviço do Vozguia. No CCB, o Centro Cultural de Belém, tem no Museu de Arte Contemporânea uma exposição de desenho contemporâneo. São mais de 50 artistas expostos, entre eles John Bock e Julião Sarmento. Todas as obras pertencem à coleção Teixeira de Freitas. Essa amostra fica em cartaz até o dia 24 de março. De terça a domingo, das 10 às 19 horas, com ingressos a 10 euros para o público em geral. Para residentes legais e cidadãos portugueses, o ingresso custa 5 euros. A cantora de fado Gisela João, um nome bem importante da música portuguesa, está completando 10 anos de carreira. Ela pretende revisitar o disco que a revelou em 2013. Para quem não conhece o trabalho da Gisela João, vale a pena dar uma passeada pelas páginas dela na internet. Vão ser dois concertos. Dia 20, no Armazém 8, que fica na rua Amorim, número 8, em Marvila. E no sábado, dia 27, no Porto, no Museu do Carro Elétrico. Os dois concertos começam às 9 da noite e custam 20 euros, tanto em Lisboa quanto no Porto. Uma das figuras de maior destaque nas artes plásticas aqui em Portugal, o pintor Fernando Lanhas, está sendo homenageado na Fundação Serralves, no Porto, com uma exposição temporária por conta do centenário de seu nascimento. O tema é O Homem é Fenômeno Magistral e reúne peças da coleção de Serralves e também de particulares. E aí, curtiu esse vídeo? Então, dá um like, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber notificações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. E fique com esse vídeo aqui sobre um ponto turístico bem interessante do país. Tchau!